Música Olha o barulho dessa moto, sério, eu queria deixar um recado Pra todo mundo, todos vocês que cortam o cano da descarga da moto pra fazer barulho quando passa Eu espero muito, do fundo do meu coração, que você sofra um acidente Ai Felipe, tá incentivando a violência, que absurdo, você tá torcendo pras pessoas se fuderem Não, não precisa morrer não Mas tipo, quebrar um braço, quebrar uma perna, qualquer coisa, porque sério, eu te odeio tanto cara Você é tão babaca, você é tão merda, o seu pau é tão pequeno Que você precisa do poder da sua moto pra encantar as pessoas E pra chamar atenção e fazer as pessoas olharem pra você Por quê? Porque nenhum outro atributo seu chama atenção Música 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 Música